Música Fala galera, aqui é o Foguinho E estou iniciando aqui um vídeo de Farm Simulator 2015 aqui no canal E dessa vez vai ser um vídeo muito bacana Onde vou mostrar um mod de civicultura É um mod muito bacana aqui que a gente pode estar fazendo lasca de madeira E também uma coisa genial Também as tabas de madeira Mod multifuncional Onde você pode estar se divertindo E ampliando aí o conhecimento com civicultura aqui no Farm Simulator O link do mod e outros mods que eu vou estar utilizando aqui Estarão aí na descrição para você efetuar o seu download Estou dando uma voltinha aqui, estou com vários equipamentos Claro que isso aqui é um save game editado, tudo com dinheiro Porque só equipamento de primeira classe Trator caro, tudo ostentando né Então, esse é o mod galera Que eu vou estar fazendo tutorial de como ele funciona tá Primeiramente, o que você precisa fazer? Você primeiro precisa pegar uma ponce ou cortar Você precisa cortar aí os troncos das árvores E trazer até aqui Tá, aqui está com... Você vai no painel para ver ali ó O logs né O recursos Daí tem logs 98% Que é o máximo que você consegue Cada tronco equivale a 14% Que eu não me engano é 4 mil e poucos longs né E como é que eu faço para ligar foguinho? Já larguei tudo aqui Daí você chega assim Deixa eu abaixar um pouquinho aqui ó Você olha ali e daí você vê fuzz Fuzz, traduzindo para o português né Quer dizer combustível Daí, ah foguinho tem que ir no poço com aquele tanque De combustível encher e trazer aqui Não meu amigo, não malandrão Como é que você faz foguinho então? Assim galera, muita gente não sabe como é que funciona no mod Claro que tem gente que pode ter olhado um vídeo gringo Mas como eu gosto de trazer novidades para vocês O que vocês precisam fazer? Vocês precisam fazer fenos Olha só Você precisa fazer os fenos e largar nesse recipiente aqui Então eu vou estar chegando aqui ó galera Vou estar clicando no Ó, vai largar o feno aqui dentro E vai dar meio que um combustível de feno Olha só que bacana Então galera, a máquina já se ligou Só foi eu dar uma voltinha aqui Demora um pouco para ela estar se ligando Mas pode ver que já está funcionando ó Está pegando os troncos e está indo lá para trás Deixa eu mostrar o que está se formando Está fazendo um palhete de lasca de madeiras Então eu estou aqui com uma bobcat da JCB Da DLC JCB Então está aqui formando um palhete Ó, vai vindo para cá Ó, feito e manda para cá Depois ó, deixa eu mostrar aqui Está se formando um palhete É muito fácil você estar pegando Já separei aqui um trator junto com uma prancha Como é que é essa prancha? Na verdade é uma plataforma né E essa aí vai estar deixando links Esse aqui é um mod que eu peguei lá no site normal do farm Mas como tem gente que às vezes tem preguiça de até lá Vai estar o link aí na descrição Estou pegando aqui mais um tronco Para estar mostrando para vocês como é que se faz Tá, e tenta deixar no local reto Para ela deixar pelo menos Deixar ela bonitinha Para deixar reta tá E tenta deixar sempre perto de algum local Onde tem aí Essas matas aí para estar trabalhando com civicultura Onde é que tem o As florestas tudo Então vou estar abrindo ela aqui Tenta pegar bem embaixo Ó, um pouquinho mais para o lado Dá um pouquinho mais de reto Tenta pegar bem embaixo Para aproveitar toda Todo tronco né Toda árvore Para você estar aproveitando Tenta vir de ré Porque de ré assim Você tem mais aderência com o tronco Porque que eu fosse vindo acelerando O tronco ia ficar de lado Então você vem até aqui Onde é que já tem Esses troncos aqui passando Você chega bem aqui ó Parou aqui Você gira E deixa assim ó Deixa eu ver quantos porcento tá ali ó Ele vai se largar Alto se largar aqui em cima E quando não tiver Como aqui já tá cheio ó Você já pode ver olha só Tá com 97% Então rende bastante isso Daí quando Acho que quando chegar uns 80% Isso aí uns 80% Isso aqui vai se abaixar Se não tivesse nada Isso aqui logo já ia sumir Ia ficar um tronco aqui Então vai puxando os troncos aqui E já vai fazendo Demora um pouquinho Para tá fazendo os palhetes Mas dá para fazer assim ó pessoal Demora um pouquinho mesmo Então tipo você deixa aqui ele fazendo E combustível gasta bem pouquinho Não gasta muito combustível não Ó deixa eu tá tentando pegar aqui Vamos ver se já dá Se já tá liberado para nós pegar Pode ver ó Quanto mais largando Quanto mais vai ficando mais alto ainda ó Daí aqui Aqui você já consegue ver Que já tá largando aqui ó As lascas de madeira Para você já tá reaproveitando E tá ganhando mais dinheiro ainda E daí foguinho Onde é que se vende isto Galera vocês tão vendo ali Do lado do terreno Do lado do terreno Vocês tão vendo ali Do lado do terreno 23, 28 Tem um local onde É o mesmo local onde é que você vende lã pessoal Você pode tá trazendo Então eu vou dar um pequeno corte no vídeo Onde Eu logo já vai tá fazendo Alguns outros palhetes Porque Demora um pouquinho É bom você ter alguma outra coisa Pra tá fazendo E também Eu vou tentar deixar vários outros mods Eu vou dar uma dica aqui pra vocês Deixa eu ver se tem aqui Se eu não me engano galera Como demora isso aqui tudo Se eu não me engano Você pode tá pegando um caminhão Isso mesmo E tá largando aqui em cima Ou tem um local apropriado Que isso não Não desgasta né Olha aqui ó E daí quando você chega aqui Não marca quanto tem Onde é que você tem que ir Você tem que ir até esse painel aqui ó galera Você vai até esse painel Que vai demarcar Deve tá dizendo ali ó Lássica de madeira E 2% de bold temple né Que é o nome adequado Que se chama O nome chamado certo A gente chama de Tábuas de madeira Mas é um palhete Que é os de lã De árvore e tudo Pena que Opa Já melhorou bastante Ó pessoal Quanto você Se você aumentar o tempo Então Vamos ver como é que já tá lá no final Isso também que é silage Quando você vai vender a silage Não sei se vocês já viram isso Alguma coisa assim Quando você tá vendendo Meio que ela para Tipo o tempo tá Às vezes em all time Ou 5 vezes É bom sempre que você vai vender A silage Bota em 120 vezes ó Olha a velocidade Que já vem aqui ó Já vem bem mais rápido Também gasta bastante Pode ver que tá baixando Aqui ó Ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Que também tem uma animação Então mod muito bacana Vou tá deixando dois Esse aqui Mas vai ter um Que é esse aqui Que eu tô usando Eu ia testar um outro Que é bem maior Tudo E bem mais fácil Tá utilizando Pena Que ele não funcionou aqui 100% Então já dá pra pegar lá Vamos lá pegar Pera aí Vamos buscar Ó Quando chega a 100% Ele auto Se desliga Eu vou tá tentando Pegar Se desliga Então galera, já estou de volta Estou com o New Holland aqui E juntamente com o Pezinho Vou tá baixando o Pezinho, não Pesão mesmo Já acabou aqui, outro palete já tem Já temos dois paletes Então vamos tá levantando, já tá ficando de dia aqui Vamos tá pegando aqui, ó Aí Aí, isso aí, ó Já ficou bem melhor tá utilizando o peso E eu acho que muita gente não conhecia esse mod Não ainda não tinha visto lidar aí também Com as tábuas de madeira Então sempre eu gosto de trazer uma coisa inovadora aí pro canal E também não tinha nenhuma gameplay no YouTube utilizando esse mod É muito da hora esse nascer do sol aqui no Farm Simulator 15 aí, ó Esse save game que eu tô, galera O save game que eu testo o mod Ele acabou bugando antes Eu perdi tudo que eu tinha Sorte que eu consegui Daí eu perdi tudo E eu tinha que comprar todas as coisas de novo Estava pronto pra gravar Tinha que fazer tudo de novo Vamos tá colocando mais um Pera aí, ó É ruim de tá mexendo com eles assim até Como ele é bem maior que essa tábua de baixo, né Uma tabuinha de baixo ali pra tá conseguindo pegar com a parte da frente aqui Então não tinha como eu tá pegando ele sem essas tabuinha Até tinha com uma outra coisa, se colocar, mas seria muito mais complicado Assim já é complicado Então vamos tá largando aqui atrás e já dá pra tá indo vender Como não tem muito espaço nesse local aqui que eu tô Ah, nessa plataforma aqui Nesse reboque Aí você vai ter que empurrar Eu vou empurrar ele um pouco do outro lado Porque eu acho no meio da viagem Ele vai acabar caindo, né E lembrando Eu não sei se esse vídeo tá saindo Às onze e meia Acho que tá saindo sim Às onze e meia não Às onze horas no canal Porque se esse vídeo tiver saindo às onze horas Tem uma super gameplay Aí que Domingo Saiu vídeo falando Tudo aí Do Paranamapa Então Se esse vídeo sair às onze horas da manhã Às onze e meia Vai ter uma super gameplay Se sair esse vídeo às onze e meia Teve um vídeo às onze horas Então no canal Então dá uma conferida aí Eu vou andar um pouquinho Só pra Será que dá pra levar assim? Ah, dá pra levar sim Então vamos tá indo levar Onde é que vende, tá? Deixa eu tá deixando o tempo assim mesmo Deixa eu, pera aí Aí, cinco vezes Tá bom Tá deixando de dia Pra me mostrar Todo o processo Eu mostrei Vez do início ali Pegar tudo Porque eu não vou mostrar agora Onde é que se vende Porque muita gente tem dúvida Ou não conhece o mod E sempre eu tenho que apresentar Todo o mod Mostrar como é que se faz Também como é que se vende Mesmo eu ter falado É bom eu ir lá vender Até fica bem mais bacana Eu ter ido lá vender Eu quero tá estruturando esse mod Lá pra minha série Eu não sei que aquela minha série De farm 15 no mapa original aqui Vai tá acabando Eu não sei Porque aquela série eu quero acabar Não sei Não sei se eu vou acabar com ela Ou continuar no outro mapa Dar uma reformulada nela Porque eu quero trocar de mapa Porque esse mapa aqui do jogo Tem pouca coisa Eu quero ir no mapa Onde é que tem bastante cultura Bastante coisa bacana Pra trazer novidades pra vocês Eu sei que eu tenho a minha série brasileira Tudo Que agora Que tava no sítio Boa Vista Agora foi Ali pro Paranamap Também tem outros vídeos de farm Que eu trago Mostrando o mod Que é esse aqui Um meio que um tutorial E também mostrando o mod Mostrando o mod também Ensinando como funciona ele Que vocês curtem bastante Eu vou tá chegando agora Aqui pra vender Na casa da tia Que compra a lã E agora tá comprando Paletes Paletes de madeira Tábuas de madeira Tá agora comprando Vamos tá chegando aqui Chegamos aqui Ponto de venda de lã Olha só quanto ganha Cada um palete Você consegue 4.152 euros Então bem bacana Mas galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado do mod Também espero que vocês Que eu ajudei vocês A fazer como o mod funciona Vezes do processo Então se você assistiu o vídeo Até o final Não vai ter problema nenhum Se tiver algum problema No mod Deixa aí na descrição Que eu vou tentar ajudar A tentar ajudar A resolver o problema Que está dando E se gostou do vídeo Não se quer deixar aquele gostei Se ainda não for inscrito No botão inscreva-se Confira na descrição Outros vídeos Que eu vou tá recomendando Pra você Vídeos novos todos os dias Às 11 horas da manhã E também às 5 e meia da tarde Então Tchau 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 Tchau